Segundo Stasmo, diz o coro, porque se as mais sábias aves do alto vemos cuidar do alimento, daqueles com quem descobriram florir e fluir, não pagamos com igualdade. Assim como as aves ajudam quem as beneficia e não ajudam quem não as beneficia, por que também não agimos igualmente com quem nos beneficia ou nos traz malefício? Por que Electra então não pode se vingar de Egisto? Por raio de Zeus e Celestial Temes, Temes é a deusa da ordem, é a mãe das partes e das horas que tem uma ligação com a justiça. Por raio de Zeus e Celestial Temes, não perdurem impunes. O terrestre rumor dos mortais, proclama a minha mísera voz aos atridas nos ínferos, delatora de tristes afrontas, que em sua casa a situação se torva e junto a prole o clamor duplo não se concilia com fraterno convívio. O coro clama aos atridas que estão nos ínferos, Agamemnon e Orestes, dizendo pra eles da situação ruim em que está a casa. Entrega sóis, se agita a filha, sempre gemendo, mísera, o destino do pai. Qual choroso roxinal, sem se precaver da morte e pronta para não viver, se se matasse as duas Irines? A filha chora pelo pai, sem temer a morte que pode acometê-la. Quem tão nobre floresceria? Nenhum dos bons se permitiria vexar a glória por mal viver sem renome. Ó filha, filha, ninguém, nenhum dos bons permitiria que a filha não tivesse glória. Assim escolheste, ínclita, vida de prantos, armada de belo remédio, prover na mesma conta dupla a glória de sábia e nobre filha. A filha escolheu pra si uma vida de prantos, mas também uma vida que busca a glória da vingança. Possas tu viver em poder e em posses acima dos inimigos, de quem hoje é nas mãos, porque te descobri firme em não boa parte e cultivaste os costumes maiores, conquistando excelência pela veneração de Zeus. Possas tu viver em poder e em posses acima dos inimigos, de quem hoje é nas mãos, porque te descobri firme em não boa parte e cultivaste os costumes maiores, conquistando excelência pela veneração de Zeus. Hoje você está nas mãos dos inimigos, mas você costuma, você venera Zeus e conquista, e tem costumes maiores. Por isso você vai soprepujar os seus inimigos. Essa antístrofe dirige-se, não dirige-se, mas é um desejo para o que aconteça com a Lectra. Ela é que vive lamentando o pai, mas ela tem, por isso mesmo, um costume maior do que o dos inimigos dela. Tem grandes valores. E ela vai, então ela pode sobrepujar os inimigos. Ela mantém a firmeza na situação difícil e pode sobrepujar os inimigos.